Após o fim do convênio entre a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas e a Administração Municipal, achar uma vaga para estacionar no centro da cidade ficou ainda mais difícil. Dificultou, o pessoal para, larga o carro aí à vontade, o pessoal vem trabalhar, vem tudo de carro, entendeu? Com a Zona Azul o pessoal fica mais, né, tem que pagar. Tá bem difícil, não acho estacionamento. Dificultou, já estava difícil com a Zona Azul, agora então vai ficar bem mais complicado. O secretário de Defesa Social explica que enviou à Câmara um projeto de lei voltado à metodologia de funcionamento do estacionamento rotativo, mas os integrantes da Comissão de Justiça entenderam que o projeto de lei não atendia a questão da instituição. Uma vez que o Zona Azul já está instituído na própria lei orgânica, então ele já tem vigência legal. Então a questão de metodologia, forma, concessão e operação é que tem que ser objeto desse tipo de complemento se for o caso de concessão. Para a Comissão de Justiça da Câmara Municipal, não é necessária a criação de uma lei, e sim apenas regulamentação do serviço. Nós temos a lei orgânica, onde o seu artigo 11 permite a criação, ou permitiu a criação da Zona Azul em postos de caudas, como também nós tivemos em 2003 a aprovação de uma lei onde se municipalizou o trânsito de postos de caudas, também permitindo aí a exploração por parte do Executivo desse tipo de serviço. O que a gente espera é fazer essa reformulação, para que a gente tenha liberdade também de fazer a concessão a terceiros, através de outorga, com um processo tecnológico mais avançado e mais apropriado. A meta administrativa é implantar até o final do ano o serviço de estacionamento rotativo pago no centro da cidade. A Prefeitura pretende aumentar para 3 mil o número de vagas. Até o final do próximo mês, e aí a partir daí é o tempo necessário para fazer o processo licitatório, e dá tempo para quem for operar, inserir e implantar os equipamentos e os dispositivos necessários, até com a rede de postos de venda, com a tecnologia de fiscalização e etc. E aí Tchau, tchau.